eu sou apaixonado nessa mulher é que eu já falei pra ela a gente vai falar de novo eu vi um vídeo dela que ela falava assim ela falava a idade dela não sei que ela tem que fazer isso aquilo que esse município dá banho nas meninas de 20 anos o céu com certeza uma das mulheres mais lindas que eu conheço cada quem me dera né gente mas a gente vai em bagulhando e a gente tem que assumir isso o que tem bagulhando vai caindo tudo vai tombando né a gente vai escondendo a bonita eu tô com 42 e está mostrando tudo está tudo incrível da mãe você também mas eu tô com quantos anos eu vou fazer 39 agora de 18 do 2 vale gente não sabe porque não pode mostrar porque está transparente aqui aí aparece o espelho mas é uma coisa abdômen dela mas é malha muito é hoje em dia não nem tanto por conta do trabalho que eu não fico muito cansada mas dá pelo mario bastante lemado pro gás ela é de j acho que vocês sabem que não sabe é uma das melhores de jes que existem e ela estava até que estava até contando que você vai levar a mala para o baile amanhã sim vou levar a mala para o baile para aproveitar bastante depois vou para manaus só que o manhã da manhã a bichinha vai para manaus eu fui esses dias não faz tempo foi na de wick falei assim ai quero pegar um boy vou curtir cadê os boy cheguei lá municão foi municão é minha esposa ela viaja não dá porque ela bate e volta toca sem dormir e vem embora não dá pra mim mas não tem que mais cimento de 62 olha eu acho que eu sou mais sem tem que come mais as duas no momento muito também ela ela como bastante mais preguiçosa as duas em tudo a gente combina em tudo que quando uma levanta a outra também levanta quando uma vai tomar café a outra também vai companheiros pra tudo pra tudo quem que é mais quente naquela hora que vem com as idéias aquariana é fogo né aquariana 18 agora 18 do 2 eu faço aniversário século eu sou júlio eu sou o câncer e anam câncer eu sou virgem olha quero ver você que vocês vão me chamando baile que que vai vestir ai para dar a gente é de paradise é para dar a gente a tua época munique quando você se lava bastante ainda desfila ainda tá a roberta cruz era do planeta é do meu final assim entendeu quando eu comecei a desfilar com os anos 70 80 90 e 2000 porque me estava falando de ontem vamos lá com a lei ati sabe ela é sereza e aí ela falou assim pra mim aí talvez ela no baile com a roberta close vai falei sim para tudo aí me perguntaram quem você quer ver no baile eu falei sim eu só quero ver uma pessoa roberta close porque eu sou apaixonado eu nunca vim então você já vê ela várias vezes já já vi muitas vezes a hora que você vê ela eu tiver do teu lado me apresenta pelo amor não consentei mas ela vai chegar até você consegue ela só pensou não sabe mora no brasil mas não sabe que é você pelo amor de deus então quero ver amanhã maravilhosas eu amo